Fala galera Daniel, 025 na área, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, pela primeira vez aqui no meu quarto novo, eu vou louvar a Deus com um louvor. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem já deixa muito seu like, se inscreve no canal para que você não perca nenhum vídeo novo e também não esquece de ativar o sininho. Vamos embora louvar o primeiro louvor aqui então. O poder de Deus é fogo, é fogo pra queimar o pecado O poder de Deus é fogo, é fogo pra queimar o pecado Se você entrar neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado Se você entrar neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado O poder de Deus é fogo, é fogo pra queimar o pecado O poder de Deus é fogo, é fogo pra queimar o pecado Se você entrar neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado Se você entrar neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado O poço de Jacó tem água pra tirar E tira uma vez, toda vez tem que tirar O poço de Jacó tem água pra tirar E tira uma vez, toda vez tem que tirar Deus Cristo é a fonte de água Deus Cristo é a fonte de água fria Quem beber desta água Nunca mais se literar Deus Cristo é a fonte de água fria Quem beber desta água Nunca mais se literar Entrei num restaurante Comi uma comida celestial Toma, 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 toma Bem desta comida Para você passar da morte para a vida Coma, 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 comadinhas, a comida Para você passar da morte para a vida Só Deus faz o homem feliz Só Deus faz o homem feliz O mundo é o nada, tudo se acaba Só Deus faz o homem feliz Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho fé Fé, fé, fé em Jesus de Nazaré Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho fé Fé, fé, fé em Jesus de Nazaré Ele é meu guia, a minha estrela A minha vida é uma beleza Ele é meu guia, a minha estrela A minha vida é uma beleza É isso aí, Jesus é o nosso guia Jesus é o nosso pastor É o primeiro vídeo meu aqui louvando no meu quarto novo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa muito seu like, se inscreve no canal Se ainda não for inscrito, demorou? Ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos aqui no canal Daniel 025 Se você não gostou desse vídeo, se inscreve do mesmo jeito Porque vai ter mais ele vlogs aqui no canal também Ok, rapaziada? Tô indo nessa Tamo junto É nóis Valeu Fui